Fala meus amigos, eu sou o Jeter São Tigrão, sejam muito bem-vindos ao canal Recanto do Guerreiro Esse vídeo vai ser um pouco diferente, não vai ser de cópia de base, não vai ser vocês ensinando de estar no jogador com a ferramenta cópia de base Mas vai ser a respeito do jogador, nova contratação do Corinthians, a nova velha contratação do Corinthians, o Paulinho, meio campista Paulinho E eu vou mostrar pra vocês aqui que ele já existe aqui no PES, ele já tem a face dele legal, pra quem não sabia aí, beleza? Por isso que eu não vou ensinar a editar aí o Paulinho baseado em cópia de base, tranquilo? Vou mostrar pra vocês aqui, ó, vocês vão vir aqui em transferências, né? Já até me... no lugar errado aqui, ó Aqui no menu editar, a gente vai vir aqui, ó, transferência Transferência, a gente vai, ó, tem duas formas, você pode ir lá no time, no PES 2021, no caso, né? Você pode vir aqui, ó, na Liga Chinesa Você vem aqui no time do Guangzhou Evergrande Você vai encontrar o Paulinho aqui, ó, cadê, ó? Aqui, ó, meia de ligação, Paulinho Beleza? Aí eu já clico aqui, ó Transferir para outro time E vou colocar ele lá no Corinthians, ó Beleza, seleciono o Corinthians Transferir para o Corinthians Sim Pronto Volto lá Aqui, né, no Corinthians E o Paulinho tá aqui, ó Vai lá no último, aqui, ó Tá aí o Paulinho já com a camisa do Coringão Paulinho aí meio campista, né, ex-seleção brasileira Ex-Barcelona Jogador muito interessante Eu gosto do futebol do Paulinho E tem outra alternativa também, né Que tem como vocês aí, ó Vocês vêm aqui nessa opção aqui, ó Adicionar jogador Você clica aqui Você vai apertar o botão X Procurar Você vai escrever aqui o nome dele, ó Paulinho Reve aqui Paulinho Já tem até uma opção aqui, ó Pronto, apertei Start E eu clico aqui agora, ó Na última opção Procurar Pronto Todo mundo com o nome de Paulinho no PES vai estar aqui E aí você procura Pelo Paulinho, ó Pronto Paulinho do Corinthians Beleza? No caso aqui, né Ele tá no Guangzhou ainda É outro Paulinho isso daqui Certo? Mas tá aí, ó Paulinho já com a face dele Tá aqui já no time do Corinthians Você vai atualizar o seu PES aí Vai ficar bem bacana De jogar, beleza? Tá aí, ó Paulinho aí Ah, vou mostrar aqui pra vocês também Caso vocês não tenham Queiram editar aí o Paulinho, ó Vou mostrar as habilidades dele aqui, ó Ele tá forte aqui no PES, hein, mano 82 de overall, ó Meia de ligação aí a posição, né A gente vem ali, ó Estilo de jogo meio versátil Idade 32 anos Aqui nas habilidades, ó Pode reparar aí Nessa tela aí Como estão as habilidades dele A próxima tela aqui, ó O restante das habilidades Aí você vê ali, ó A altura 1,82 71 quilos E chutando com o pé direito Aqui em habilidades A gente tem ali, ó Controle de domínio Cabeçada Chute com o peito do pé Folha seca Finalização acrobática Chute de primeira Passe de primeira Volta para marcar E espírito guerreiro Estilo de jogo do computador Perito em bola longa E batedor pro Vamos ver aqui as comemorações Do Paulinho Deixa eu só Fiquei curioso agora Aqui, peraí A gente vem aqui, ó Jogadores Editar jogador Vamos lá no Corinthians Vamos lá no Paulinho Aqui a gente tem A aparência Tá com a chuteira da Nike Azul Munhequeiras nas duas mãos, né Ali, ó Agora aqui na movimentação Aí, ó Curva das costas 3 Movimento dos braços 5 Movimento de corrida Curva das costas 3 Movimento dos braços 3 Movimento de chute Escanteio 1 Cobrança de falta 10 E pênalti 5 Na comemoração Tá essa daqui, ó 76 Bacana Beleza Então tá aí Pra quem não sabia, né Muito fácil de atualizar Colocar o Paulinho no Corinthians aí Simples assim Paulinho já tá com a face legal ali A face dele já pré-definida pelo PES Que é a face original, beleza? Espero que vocês tenham gostado aí desse vídeo aí Espero que eu possa ter ajudado vocês, né A deixar o PES mais legal de se jogar Beleza? Qualquer dúvida, crítica ou sugestão Deixa aí nos comentários Vou procurar atender na medida do possível Quer editar algum jogador também Deixem nos comentários Se eu puder ajudar Ficarei satisfeito, beleza? Vou ficando por aqui Em mais um vídeo, meus amigos Nós tamo junto E fiquem sempre bem E aí